E aí, take all! Mais um vídeo de Contruca o Simulator 3 aqui no canal. Agora no vídeo de hoje, galera, vamos lá ensinar em que obra que eu vou fazer. Vou dar uma olhada aqui na sua parte. Contrato especial não tem nenhum, infelizmente. Visão geral do contrato aqui. Tutorial e tutorial tem aqui de disponibilizar um novo. Vamos ver se eu já comprei todos os equipamentos, né, galera? Não sei. Todos não, né? Tem equipamentos que eu não comprei porque eu não tenho usar. Ah, guindaste eu até use aquele guindaste, vai, beleza. Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma roda eólica, talvez, né? Vamos ver, galera. Vou dar uma olhadinha no mapa também. Visão geral desse contrato não tem nada, galera. Não tem nada ali, não aparece nada. Não sei o que deu, mas ok. Deixa eu olhar aqui o mapa, galera, que tem mais contratos aqui. Eu já fiz praticamente todos os contratos do jogo. Tem alguns que eu não fiz ainda. Mas eu fiz mais de 90% das obras aqui. A gente tá quase, eu acho que mais de um ano já, né? Gravando por isso que eu sinto aqui no canal. Então, galera, é quase tudo de uma obra diferente. Agora eu tô fazendo diferente. Eu tô tentando gravar todos os passos das obras pra vocês. Tentar diferenciar um pouquinho o conteúdo, né? Mas vamos ver aqui, galera. Vamos ver que obra tem aqui. Piscina. Vamos ver o que mais tem aqui. Casa avançada com telhado. Constituição de terraço. Eu já fiz tudo isso aqui, galera. Essas obras já fiz tudo. Fica aí pra você refitir a obra, né? Por isso que ela ainda aparece. Aqui não. Armazém. Não. Aqui, galera. Acho que vamos fazer uma roda e óleo. Essa de baixo eu já fiz. Vamos fazer aqui de cima. Lá de cima eu não fiz ainda. Então vamos fazer ela, galera. Eu fiz duas dessas roda e óleo. Vamos fazer a terceira agora. Se não me engano, são quatro. O total de roda e óleo que vão ser montadas lá, galera. Então vamos fazer essa aqui mesmo. E bora que bora. Esse vídeo eu não vou fazer time lapse, tá? Eu vou fazer mais um vídeo sem time lapse. Eu sei que vocês gostaram muito assim. Então eu vou continuar sem time lapse por enquanto. Só se ficar muito grande o vídeo. Aí eu volto com time lapse, tá bom? Som de martelada no fundo. Normal. No meu vídeo padrão. Se não tiver, não eu que tô gravando. Mas ok, galera. Vamos lá, então. Fazer um rap time lapse com a próxima sequência necessária. E no finalzinho do vídeo eu volto com vocês. Fechou? Não sai do vídeo. Assista até o final. Não se esquece de apertar no botão do like, tá? Vamos bater uma meta de 100 likes nesse vídeo. Os últimos vídeos bateram uma meta. Muito obrigado a todos vocês. Se inscreve no canal se é novo por aqui. Vamos rumo aos 15 mil inscritos. Fechou? É isso aí, galera. No finalzinho do vídeo eu volto com vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.